Rotary na TV, apoio Tela Flor Uniformes. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Rotary na TV, aqui pela sua TV com o canal 11 da NET, para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande. Lembrando que pelas mídias sociais, no facebook.com.br, todos assistem as nossas representações, fotos, todos os nossos convidados. Pelo canal oficial da sua TV com o YouTube, também é possível assistir o programa, procurem pela emissora TV com o YouTube. Hoje, saímos do estúdio e viemos para o Mendes Convention Center em Santos, onde acontece a festiva de transmissão e posse do ano rotário 2016-2017. Na oportunidade, a então governadora Maria Luísa Zago vai passar a gestão do Distrito 4.420 para o governador eleito, Ronaldo Tadeu Caro Varela. Uma festa muito agradável, todos já estão chegando e vamos ter a oportunidade de entrevistar alguns convidados, a própria governadora Maria Luísa Zago, o governador Ronaldo Varela e alguns convidados especiais que estão prestigiando essa solenidade da gestão 2016-2017, que passa a valer então, a partir de agora, com a posse do casal governador Ronaldo e Mônica. Pessoal, a gente vai fazer aquele giro pela festa e já já a gente volta com algumas novidades, alguns entrevistados para todos vocês. Voltamos então aqui com a festa de transmissão e posse 2016-2017. Ao meu lado, Adalto Vidigal, é o diretor lá da Vidigal Corretora de Seguros, uma parceira do Rotary já de longa data, uma parceira da Porto Seguro, Adalto que também é rotariano. Adalto, fala um pouquinho do posicionamento de mercado da história da Vidigal e dê as suas boas-vindas ao Ronaldo Varela como governador do Distrito 4.420. Ok. Bom, o Ronaldo, não tenho o que falar, é um grande presidente do nosso clube. Estou hoje há mais de 17 anos no Rotary de Santos Porto. E sobre a Vidigal, nós estamos há mais de 30 anos no mercado, grande parceiro da Porto Seguro. E junto com a nossa equipe, a André, que está conosco hoje, é isso aí. Adalto, o mercado de corretagem de seguros, ele sentiu um pouquinho essa fragilidade da crise? Como é que o mercado está reagindo? E a Vidigal, em especial, como é que está adotando condutas para passar por essa fase de forma ilesa? É, na verdade, essa crise, acho que ela afetou todo mundo, né? A Vidigal, temos, todo mundo tem que ter essa crise, mas, graças a Deus, nós temos aí uma empresa estável, uma empresa com competência, com os nossos funcionários, com a segurança, e conseguimos, com um bom trabalho, uma boa corretora, conseguir superar essa crise. Falando em superar a crise, falando em competência, ao meu lado aqui, acompanhando o Adalto, nessa brilhante festa, está a Andréia Borges, que é a gerente comercial da Porto Seguro, aqui na região metropolitana da Baixada Santista. Andréia, vou te perguntar, uma marca igual a Porto Seguro, ela precisa de parceiros para desenvolver os seus projetos, né? E, obviamente, atingiu o mercado e atingiu os seus objetivos enquanto empresa. O Seguro Solidário é um exemplo disso, uma parceria da Porto com o Rotary, né? Como funciona o Seguro Solidário? O Seguro Solidário nada mais é do que pegar 5% do Prêmio Ligo das Apólices do Seguro de Automóvel, de nossas três marcas, e destinar para a Associação Brasileira do Rotary Foundation. E, Andréia, como é que é o comportamento do Rotariano em si, em cima do projeto Seguro Solidário? Existe a recíproca, existe a adesão, é bom para o Rotariano, é bom para a Porto, faça um overview para a gente, se o projeto tem valido a pena, né? Obviamente, eu acho que sim, porque a Porto já toca essa parceria há um bom tempo, né? Sim, ele está valendo muito a pena, desde 2007 a gente já arrecadou mais de 450 mil dólares com os apólices de seguros dos nossos otarianos. Isso aí, e aí, pensando a médio prazo ou a curto prazo, a Porto desenvolve parcerias, desenvolve produtos, né? E, obviamente, o Rotary vai continuar nessa linha de atuação da empresa, né? Ah, sim, com certeza. Isso aí, pessoal. Seguro Solidário é de um lado com a Porto Seguro, o Adalto aqui, David de Gal, corretora de seguros, também vai fazer um lembrete final, né, Adalto? Eu queria cumprimentar o que a Andréia falou, que hoje o Rotariano, ele não tira nada do bolso para poder apresentar e fazer um seguro com a Porto Seguro. É 5% e deixar bem claro que isso não mexe no bolso do Rotariano. Então, é muito importante o Rotariano fazer essa doação que não vem dele, é a Porto Seguro que faz. Apenas com uma informação, fazendo o seguro junto com a Porto, de preferência na Vidigal. Isso aí, mensagem dada a eu aqui ao lado da Andréia Borges, do Adalto Vidigal. Seguro Solidário, hein, pessoal? Fiquem atentos ao projeto do Rotary Clube Santos Porto, dentro das suas atividades, do Distrito 4420, nessa parceria com a Porto Seguro. Seguro Solidário para todos vocês que possuem um automóvel. A gente vai curtir um pouquinho mais da festa de transmissão e posse 2016-2017. Ao meu lado, Alexandre Enberg, rotariano também do Rotary Clube Santos Porto. É um dos governadores assistentes do Impossado, o governador Ronaldo Varela. Ele também teve a oportunidade de presidir o Rotary pelo Rotary Clube Santos Vila Belmiro no ano agregador 2011-2012, né, Alexandre? É uma vida de Rotary, é uma vida cheia de oportunidades, de a gente trabalhar em prol da comunidade. E é um prazer também para, nesses eventos, encontrar todos os amigos, porque a comunidade rotária é repleta de boas pessoas e é um ótimo caminho para a gente conhecer gente boa nessa cidade. Alexandre já teve os desafios na vida, né, principalmente a Frite de Rotary, que foi dirigir um clube de Rotary, né, a sua empresa também aposta no programa Empresa Cidadã, é a Age Technology, que é responsável em desenvolver um sistema operacional para a área de gestão ocupacional, que é o software SOC. É um universo paralelo também a lidar com tecnologia, né, Alexandre? E, acima de tudo, o SOC aposta no programa Empresa Cidadã, né? Sim, sim. Para nós, participar da Empresa Cidadã é uma responsabilidade social da empresa, porque o Rotary é realmente uma instituição internacional, a abrangência dos projetos não se limitam à nossa cidade, se bem que o grosso do investimento que a gente faz é na nossa cidade. Agora, com a força da empresa, a gente consegue participar de programas fora da nossa cidade, no país e em outros países também. O SOC, para nós, enfim, é a minha vida profissional, é um trabalho desenvolvido nos últimos 15, 16 anos e a gente conseguiu uma abrangência nacional fazendo um software de gestão de saúde e segurança do trabalho. É um orgulho a gente poder ter colhido o fruto de um trabalho e que esse fruto também seja distribuído ou repartido com outros agentes da sociedade, através do programa Empresa Cidadã. Apenas para que o telespectador tenha uma noção, o SOC é líder do seu segmento no Brasil, né? É um software integrado de gestão ocupacional e o Alexandre, obviamente, muito modesto, ele não vai citar, mas a gente pode dar números aqui, que são 5 milhões de vidas cadastradas nos softwares, no software, todas elas relacionadas aos trabalhadores formalmente registrados, né, Alexandre? No país inteiro. São 5 milhões de funcionários ativos gerenciados e mais de 200 mil empresas em 24 estados do Brasil que estão tendo a sua gestão ocupacional administrada dentro do sistema SOC. Para nós é um orgulho. São aproximadamente 8 mil ASUS que são feitos por hora no SOC. São números impressionantes que a gente tem, graças à tecnologia, graças ao empenho de um time de 90 profissionais que nós temos aqui em Santos, que se esmeram, se empenham e é um orgulho da nossa cidade. Obviamente, meu também, né? Isso aí, pessoal. Falei que o Alexandre era modesto, né, mas é uma empresa que investe na região e desenvolve sistemas operacionais usando a tecnologia para o mercado de gestão ocupacional. Também tem o desafio de ser um dos governadores assistentes do Ronaldo Varela para o ano 2016-2017. Vamos dar uma volta na festa e ver o que está acontecendo nessa transmissão e posse, pessoal. Ao meu lado, Roberto Varela, presidente do Sindicato, que é um sindicato muito atuante na região metropolitana da Baixada Santista, já que tem essa atividade diretamente relacionada ao maior complexo portuário da América Latina, que é o Porto de Santos. Por outro lado, Roberto também é o irmão do governador que vai tomar posse hoje, o Ronaldo do Varela. Com a expectativa do irmão, né, tomando posse à frente no distrito, você, enquanto rotariano, sabe da importância do cargo, né, Roberto? Com certeza. É uma noite muito feliz para a família também, essa importância do Ronaldo estar assumindo hoje a governadoria do distrito 4420. Isso é muito importante. Ele teve a oportunidade também, Roberto, de presidir o Rotary Clube Santos Porto, onde você também é um membro atuante, né? Você acha que esse conhecimento que ele adquiriu junto ao clube, a própria convivência com os companheiros no dia a dia do clube, acaba aí credenciando o Ronaldo para fazer uma gestão à frente do distrito magnífica? Foi o que aconteceu. Eu até, na época, eu não acreditava que o Ronaldo seria um rotariano da maneira que ele é hoje. E ele aprofundou muito, estudou bastante, foi o presidente do Rotary Porto e aí veio essa oportunidade de ser o governador. Ele merece, ele fez um ótimo trabalho com o presidente e é rotariano. Esse eu posso dizer que é rotariano mesmo. É o rotariano de carteirinha, né, pessoal? Como a gente fala, o Ronaldo Varela realmente incorpora as suas funções em Rotary de corpo e alma, né, como a gente fala. Leva muito entusiasmo à frente das ações, dos cargos que ocupa no distrito, no próprio Rotary Clube Santos Porto. E também, ao lado do Roberto, eles ajudam a tocar a Supertrans, né, que é uma empresa também voltada para o transporte de cargas no Porto de Santos. Então, não só em Rotary, mas a relação com o Ronaldo também no dia a dia profissional, né, Roberto? É, nós temos o dia a dia no trabalho. Eu, o Ronaldo e a Rosa e a minha irmã. E nós estamos convivendo bastante. Agora ele vai se afastar um pouco, vai sobrar um pouquinho mais, né, para nós. Falando em sobrar um pouquinho nós, né, parece que o rotariano tem essa formiguinha dentro de si, né, sempre procura uma sarna para se coçar, no bom sentido, né. O Roberto está à frente do Sindicam, né, como a gente falava. Como conciliar as atividades em Rotary, a Supertrans, que toma muito do seu tempo, né, decisões estratégicas na empresa, e aí presidir um sindicato tão importante quanto o Sindicam, depois de um tempo aí de hegemonia de um grupo, você acabou aí sendo uma surpresa e ganhando a eleição no Sindicam e muitas atividades acontecendo. A gente acompanha nas mídias sociais o sindicato atuante, né, Roberto? É, nós estamos fazendo um trabalho forte, montamos uma equipe muito boa, estamos fazendo um trabalho diferenciado, estamos procurando as autoridades, as pessoas da cidade e do Estado para tentarmos ajudar. Nós estamos aqui para ajudar, não para complicar. Então está sendo muito importante e conciliar com a Supertrans nós estamos conseguindo, porque a nossa equipe é muito boa. Isso aí, pessoal. A gente agradece a participação do Roberto Varela aqui com a gente, empresário do setor portuário e logístico, presidente do Sindicam e rotariano do Rotary Clube Santos Porto. Vamos dar um giro pela festa e acompanhar a transmissão e posse 2016-2017. O Rotary na TV continua aqui na festiva de transmissão e posse do ano rotário 2016-2017, mas a gente vai fazer aquele intervalo rapidinho e já já a gente volta com mais novidades desse evento rotário que impulsou o Ronaldo Tadeu Caro Varela à frente do Distrito 4.420. A gente volta já já, pessoal. Tela Flor, camisetas promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor, camisetas promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de um milhão de pessoas vivendo em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary. Rotary International. Seja bem-vindo. Voltamos aqui na festiva de transmissão e posse de 2016. Ao meu lado, o Mário Sérgio de Camargo, curador da Fundação Rotária 2015-2019, prestigiando também a posse de Ronaldo Varela. Um desafio seu de quatro anos de gestão, né? E o Varela, 12 meses. Fala um pouquinho do prestígio do Varela. Você incentivando aqui a sua tomada de posse, né? Importante esse momento para que ele faça uma governança tranquila à frente do distrito. É verdade. A principal realização desse ano da Fundação Rotária é o programa de erradicação da POB, que vai culminar com a celebração do centenário da Fundação Rotária. A Fundação Rotária foi fundada em 1917, portanto completará 100 anos agora durante a gestão do Ronaldo. E esperamos também que isso coincida com o fim da poliomielite no mundo, né? Esse ano, de janeiro até agora, nós tivemos somente 16 casos no mundo. Em todo o planeta, né? Em todo o planeta. Eles estão restritos ali àquela região de Afeganistão e Paquistão. Então, o grande presente que a Fundação Rotária pretende dar ao mundo, servindo a humanidade, é a erradicação da poliomielite infantil. Eu acho que depois de 37 anos de luta, começou em 1979, nós vamos poder oferecer ao mundo essa dádiva, esse presente. Eu acho que será um momento marcante, onde o Rotary poderá canalizar suas energias num novo e amplo projeto, mas a poliomielite também é desafiadora, né? Não pode dormir no ponto que ela pode voltar a incidir, né, Mário? É verdade. Você tem plena razão. O certificado de erradicação da poliomielite, como de qualquer outra doença, ele só é emitido depois de três anos de nenhum caso em nível mundial. Quer dizer, não pode haver nenhuma criança em todo o mundo durante os próximos três anos. Portanto, em se conseguindo esse feito em 2017, nós só conseguiremos o certificado de 2020. Para isso, é necessário que continuemos com os programas de vacinação em massa no mundo inteiro. A Índia é um grande exemplo. 160 milhões de crianças são vacinadas num único dia. O que é um feito logístico, médico, enfim, é toda uma estratégia voltada para isso. Mas, no fim do dia, esse é o grande feito que nós vamos oferecer ao mundo, né? E vai ser uma efeméride muito bem-vinda, muito feliz, porque coincidirá com a celebração do centenário da Fundação. O que vai acontecer, se Deus quiser, durante a gestão do Ronaldo. Mário, o Ronaldo tem 12 meses de gestão, como eu falei no início, e você, como curador da Fundação Rotária, há quatro anos. O que faz um curador da Fundação Rotária e por que o mandato mais elástico? É uma excelente pergunta. Eu costumo dizer que um diretor de Rotary ou um governador de Rotary pensa na próxima eleição. Um curador tem que pensar na próxima geração. A nossa preocupação, ela é estratégica, ela tem cunho financeiro, ela tem um cunho de auditoria, porque eu, como curador, por exemplo, sou responsável com mais 14 companheiros no mundo inteiro. Só houve seis curadores do Brasil em 111 anos de história do Rotary. Eu tenho orgulho de dizer isso, que eu fui agraciado com esse presente, com essa indicação. Basicamente, o que nós cuidamos? Nós cuidamos primeiro para que a Fundação maximize a utilização dos seus recursos nos projetos. Que a gente expanda a atuação dos projetos no mundo inteiro. Que nós aumentemos a nossa capacidade de captação de recursos e, com isso, a disponibilização desses mesmos recursos em programas. A Fundação Rotária tem uma peculiaridade muito importante entre todas as fundações. O Rotariano é dono dela. Normalmente, uma fundação dá dinheiro para projetos de outrem, de um terceiro. A Fundação Rotária dá dinheiro para projetos do próprio Rotariano. Então, ao mesmo tempo que a gente capta recursos, nós devolvemos o dinheiro para o clube investir. E o trabalho do curador é esse. Ele cuida para que a instituição tenha saúde financeira, seriedade programática ao longo de um longo período de tempo, ao longo dos próximos anos. Esse é o trabalho do curador. Ele tem que supervisionar para que os recursos sejam bem empregados, para que não haja desvios. Para que os nossos parceiros sejam responsáveis, juntamente conosco, pelos programas. Nós temos um parceiro chamado Fundação Bill e Melinda Gates, que todo ano dá uns 70 milhões de dólares. Em nossas mãos, para que nós apliquemos esse recurso devidamente. Então, é uma grande responsabilidade zelar para que esses recursos sejam empregados de forma limpa, de forma escorreita, de forma honesta. O companheiro Rotariano pôde conhecer um pouquinho do que faz um curador da Fundação Rotária, o Mário César de Carmargo. Fez uma explanação ampla, didática, em cima de tudo elucidativa, para que a gente possa conhecer um pouquinho, fora daquilo que está no dia a dia do nosso clube e da nossa comunidade. Pois, atrás da nossa estrutura de área, existe toda uma complexa estrutura, chamada Fundação Rotária, atuando para que tudo em Rotary ocorra completamente bem, completamente auditado, e prestando conta, acima de tudo, como o Mário falou, aos seus parceiros, que financiam esse grande projeto no mundo, que é o Rotary, especialmente o Andy e o Polinó. A gente agradece a participação do Mário aqui conosco. e a gente volta já já com mais um convidado aqui na festiva de Transmissão e Pós. Ao meu lado, Maria Luísa Mendassola Izago, governadora do Distrito 4420, para o ano rotário 2015-2016. Hoje um prazer imenso encerrar a gestão e passar aí um desafio novo ao Ronaldo Varela, né, governadora? Verdade, agora chegou a vez, como nós dizemos em Rotary, a nossa roda dentada, ela, agora chamada roda rotária, ela continua girando. E chegou a hora, ela completou um ciclo inteiro, e chegou agora a hora do Ronaldo Varela assumir esse cargo tão importante para o nosso distrito. E juntamente com todos os presidentes de 79 clubes que nós temos, e realmente é uma experiência maravilhosa, tenho certeza que o Ronaldo vai ficar muito feliz. É um pouco cansativo, realmente, mas o trabalho é magnífico junto a todos os clubes. Vale a pena a gente se esforçar, a gente fazer essa caminhada tão bonita pelo Rotary. A gente conversava com a governadora recentemente no Rotary na TV, e ela falava justamente desse desafio, dessa caminhada em visitar os 79 clubes, né, e ela no papel de mulher também, né, tem que se dedicar ao marido, aos netos, né, que são as novidades na sua vida hoje. E a governadora agora vai poder descansar, mas também tem uma missão já dentro do próprio clube, na região da BCD Paulista. Sim, dentro do próprio clube, agora nós voltamos a ser peão, né. Costumo dizer que nós somos como um jogo de xadrez. Quando acaba um jogo, o rei volta para a gaveta juntamente com os peões. Então nós agora somos peão novamente, e no meu clube agora eu vou fazer a administração do clube, Fundação Rotária, e instrução a novos companheiros. Governadora, fala do desafio, não só de administrar um distrito do tamanho do nosso, mas ter sido a primeira mulher a estar à frente do distrito, né, uma meta a mais, ou seja, um obstáculo a mais, numa sociedade que ainda tem, de forma pontual, a discriminação contra a mulher, contra o negro, contra as minorias, né, foi um desafio também, né, acima de tudo. Com certeza, foi um desafio muito grande, inclusive eu já cheguei a comentar com você que eu tinha um certo receio de não ser aceita pelos presidentes por ser a primeira mulher, mas essa impressão se desfez na primeira vez que nós nos encontramos, e no PETS também, onde a gente faz a orientação para os presidentes. Fiquei muito emocionada com a atenção e o carinho de todos que nos receberam. Então, já de cara a gente perdeu aquele medo, aquele, pensando que fosse um desafio tão grande chegar a ser a primeira mulher, mas foi fabuloso, realmente foi fabuloso. A governadora que deixa o seu lema, né, seja um presente para o mundo, né, e hoje abre os braços para receber o Rotary a serviço da humanidade, né, governadora? Com certeza. Isso é Rotary, né? A nossa missão é sempre com a nossa humanidade, nós estamos sempre procurando servir cada vez mais. E agora vamos aproveitar o novo lema para servir ainda um pouquinho mais, né? Maria Luísa Mendassola e Izago, despedindo do cargo, né, de governadora do Distrito 4420, no ano rotário 2015 e 2016, todos sabem do seu carisma, da sua dignidade, da sua competência, e completou com vigor, né, com entusiasmo, todas as metas, né, todos os desafios que uma gestão desse porte requer de um cidadão, requer de um ser humano e ela, com certeza, cumpriu seus objetivos e passa agora o desafio ao Ronaldo Varela. A gente vai dar uma voltinha pela festa e já já voltamos com mais novidades aqui no Rotary na TV. Ao meu lado, o Ronaldo Tadeu Caro Varela acabou de tomar posse como governador do Distrito 4420. Uma honra estar aqui com você, Ronaldo, você e a Mônica. Foi dada a largada, hein? Desafio lançado. Exatamente, Marcelino. Foi um prazer. É um prazer muito grande estar assumindo o Distrito 4420, um distrito que tem uma missão muito grande de fazer o bem, de trabalhar em prol do próximo. E a festa foi muito linda, nós estamos muito emocionados, é uma festa maravilhosa. Fala um pouquinho da governadora Maria Luísa Mendassola Izago, uma figura carismática também, e teve a oportunidade de passar o cargo para você, né? Uma coisa interessante o Rotary, uma mulher passou o cargo para um homem, e o Distrito foi pioneiro em colocar a primeira mulher à frente dele em toda a sua história, né, Ronaldo? Exatamente. O nosso Distrito, pela primeira vez, teve uma mulher liderando todos os rotarianos. E a Maria Luísa é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que conduziu bem o nosso Distrito, e agora eu tenho o prazer de tomar posse pelas mãos dela. Ao nosso lado a Mônica, esposa do Ronaldo, né? Preparada para o desafio, você que também presidiu a ASFAR, mas ser esposa de governadora é algo ímpar, né? Preparada para a maratona, para coordenar a agenda, cuidar da casa também, né, Mônica? Desafios também para a esposa, né? Sim, realmente, né? Para nós mulheres é um grande desafio. Mas eu acho que o Distrito, assim, ele é tão... ele é magnífico. Esse Distrito, nós temos o prazer de estar com ele, por quê? Porque ele nos ajuda, ele nos apoia e está sendo muito gostoso. Todas as postas que nós já fizemos anteriormente, eles nos recebem com muito carinho. Isso é muito gratificante. Então vale a pena, vale muito a pena. Eu estou muito feliz. O papel da mulher é sempre muito importante, né? Ao lado de um homem. E com certeza o Ronaldo vai precisar desse apoio da Mônica nesse desafio 2016-2017. A tua gestão pode ficar marcada por algo muito significante, Ronaldo. A gente teve a oportunidade hoje dos Correios do Brasil lançarem um selo comemorativo e um carimbo também, em homenagem ao centenário da Fundação Rotária. E pode, na sua gestão, a poliomielite desaparecer do planeta. É algo que o Rotary tem que buscar sempre de forma incansável, né? Exatamente. Desde 1985, o Rotary é incansável no combate ao vírus da poliomielite. Então nós temos a oportunidade, nesse ano, de estar comemorando a erradicação da poliomielite no mundo. Agora, Mônica, o papel da mãe também é sempre muito prepoderante, né? E a poliomielite tem esse viés, né? Papai e mamãe devem levar a criança para vacinação. É um trabalho que eu conversava com o Mário César, o curador da Fundação Rotária. Para a doença ser considerada eliminada do planeta, né? Ou extinta, existe ainda um período de adormecência, né? Após o último registro do caso. E a poliomielite não se pode dormir com ela, senão ela volta a incidir, né? Papai e mamãe devem levar a criança e o Rotary tem um papel, aquelas comunidades mais carentes, as crianças que talvez sofram com uma base familiar e fazer com que essas crianças sejam vacinadas também, né, Mônica? Sim, é um papel muito importante da família, né? Porque realmente, no Brasil, nós não temos nenhum caso de poliomielite, graças a Deus, há muitos anos, é considerada no país erradicada. Mas nós sempre temos que estar atentos, né? Porque qualquer um que possa trazer o vírus de volta para o nosso país, se torna perigoso, né? Podemos ter uma nova, um país endêmico. Isso nós não queremos. Por isso nós lutamos pela erradicação da poliomielite no mundo. E a gente costuma dizer que só falta isso aqui, né, governador? É um pouquinho o que falta, né? Para erradicar essa doença do nosso planeta. E o Ronaldo vai contar com um desafio enorme, 79 presidentes, 14 governadores assistentes. Deixe uma mensagem para essa equipe, e para esse universo de rotarianos que estão aí encampados nesses 79 clubes de Rotary, nos próximos 12 meses, Ronaldo. Então, como eu disse no meu discurso, nós tivemos esse ano a sorte e a honra de receber presidentes e governadores assistentes de primeira linha. Estamos muito felizes e tenho certeza que eles vão dar o melhor deles nesse ano. Isso aí, nesse clima de muita música, muito entusiasmo, Ronaldo Tadeu Caro Varela e sua esposa Mônica assumem esse desafio à frente do Distrito 4.420 para o ano rotário 2016-2017. Pessoal, o Rotary na TV acaba aqui. A gente encerra a edição de hoje, nessa parte 1. Na semana que vem, nós temos a parte 2 desse magnífico evento de transmissão e posse distrital 2016-2017. Fiquem todos com Deus. Até a próxima edição, se Deus quiser. Valeu, um forte abraço. Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes Apoio Tela Flor Uniformes Apoio Tela Flor Uniformes Apoio Tela Flor Uniformes